Amores da Tia Rose, tudo bem com vocês? Vamos dar início às nossas aulas de hoje, 6 de outubro, terça-feira. Que coisa boa! Já estamos no segundo dia de aula, em que nós temos aprendido divertidamente. Nós temos cantado, contado, ouvidos histórias, conversado, compartilhado conhecimento, ok? A tia gostaria de dizer para a Nicole, que foi ontem para o nosso piquenique, e que já pintou a sua tartaruguinha. Lembra da história? A tartaruguinha que foi para uma festa lá no céu com o elefante. A Nicole já pintou a sua tartaruguinha, ficou linda de verde, né Nicole? Um beijão para a Nicole, um beijão para a Lívia também, que foi muito bom rever vocês, certo? E teremos outras oportunidades para que os demais coleguinhas possam ir, e a gente possa matar um pouquinho da saudade mesmo, que seja um pouquinho distante, certo? Então, vamos dar continuidade às nossas aulas da semana. E agora, com a nossa aula de linguagem. E a tia trouxe aqui para vocês um alfabeto ilustrado. Tinha um alfabeto ilustrado? Sim! Cada letrinha tem uma imagem, cujo nome se inicia com esta letra. Tá aqui, está dando reflexo? A tia vai colocar mais de pertinho. Tá aí, todo o nosso alfabeto ilustrado. Abacaxi, começa com a letrinha A. B de bola, C de casa, D de dado, E de elefante, F de foca, G de gato. H de hipopótamo, I de ioiô, J de jipe, K de kiwi, L de limão, M de macaco, N de navio, O de ovo, P de pato, Q de queijo, R de rato, S de sapo, T de tatu, U de urso, V de vaca, W, wafer, X, xícara, Y, yakisoba, Z de zebra. Olha aí, todo o nosso alfabeto ilustrado. Cada um com uma imagem para que a gente possa identificar o seu som. Qual foi a última letrinha que a gente aprendeu? O rato voeu a roupa do rei de Roma. Ontem a gente falou sobre a letrinha R e a tia trouxe esse trava-língua. A tia ainda está esperando o vídeo de cada um de vocês. Tá certo? O rato voeu a roupa do rei de Roma. Nesse trava-língua tinha várias letrinhas R, rato, voeu, roupa, rei, Roma. Se você repetir todas essas palavrinhas, você vai observar que o sonzinho do R vem em primeiro. O rei é como se você estivesse soprando. R, A, Rá. R, E, Ré. R, I, Ri. R, O, Ró. R, U, Rú. Rei, Roma, roupa, rato. Todos começam com a letrinha R. Tem N palavrinhas, muitas palavrinhas que começam com essa letrinha. Mas vamos rever mais de pertinho todas as letrinhas que a gente já viu. Que ela está aqui e está aqui também no nosso alfabeto ilustrado. Letra B, letra C, D, F, G, H, J, K, L. E por último nós aprendemos a letrinha R de rato, roda, risada. Se você está contente e dá risada, rá, 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 rá. Se você está contente e dá risada, rá, rá, rá. Se você está contente e quer mostrar a toda a gente. Se você está contente e dá risada, rá, rá, rá. Que delícia! Foi a nossa letrinha R que a gente aprendeu. Aprendeu de risada, roda, ramalhete. Vamos abrir o nosso livro na página 130 e na página 131. Nós vamos fazer essas duas atividades, tá certo? Vamos abrir o nosso livro nessas páginas em que nós iremos encontrar Essa música, a música que tem por título Vá Pra Rua. Rua começa com a letrinha R. Vamos repetir a palavra Rua. Rua, Rua. Rua começa com a letrinha R. Muito bem. A música, ela diz assim, é muito engraçada, muito legal. É uma música que as pessoas cantam para pular corda. Olha aí, é muito divertida. A tia vai colocar para você uma pesquisa desta cantiga de roda aqui. E aí você vai procurar e vai brincar com ela, tá certo? Fica como mais uma atividade nossa. Pesquisar esta música. Vá pra rua, cantiga de roda. É quando as pessoas estão pulando corda, certo? A música é assim, ó. Um homem bateu em minha porta e eu abri. Senhoras e senhores, ponha a mão no chão. Senhoras e senhores, pule de um pé só. Senhoras e senhores, dê uma rodadinha e vá pro olho da rua. Essa música é assim, ó. Primeiro, temos três pessoas, cada uma em uma ponta, ó. Duas pessoas em uma ponta da corda, em uma ponta e a outra na outra. Duas pessoas. E uma outra pessoa vai, ó, pular a corda. Aí eles começam a girar a corda e começam a cantar. O homem bateu em minha porta e eu abri. Senhoras e senhores, ponha a mão no chão. Aí a pessoa pulando vai ter que botar a mão no chão. Senhoras e senhores, pule de um pé só. A pessoa estava pulando, ó, com os dois pés. Mas a partir do momento em que ele diz pra ele pular de um pé só, ela vai pular somente com um pé. Igual se se pregui, somente com um pé. Aí ele continua cantando. Senhoras e senhores, deem uma rodadinha. Aí ela vai tentar girar no lugar. Mas tem que girar, tá bom? Aí vão pro olho da rua. Aí quando ele canta e vão pro olho da rua, eles têm que sair do lugar onde a corda está pulando. Sem que a corda, ó, o prenda. É muito legal, é muito divertido. Vamos cantar mais uma vez essa musiquinha? Vamos lá? Vamos lá. Um homem bateu em minha porta e eu abri. Senhoras e senhores, põe a mão no chão. Senhoras e senhores, pule de um pé só. Senhoras e senhores, dê uma rodadinha. E vá pro olho da rua. Nesta musiquinha nós encontramos, ó, muitas palavrinhas que começam com a letrinha R e que também apresentam a letrinha R. Vamos colocar o nosso dedinho assim, ó. Ó, vamos começar aqui pelo título. Coloca o seu dedinho em cima das letrinhas, ó. Tá vendo aqui, ó? Em cima não, embaixo. O dedinho assim, ó, passando por baixo de cada palavrinha. A gente vai olhar, observar e nós vamos encontrar a letrinha R. A letrinha que nós estamos estudando. Ó, vá pra PRA. Já encontramos uma letrinha R em uma palavra. Rua, olha aí. Rua começa com a letrinha R. Aí temos aqui, ó, porta. Porta tem uma letrinha R. Abrir tem uma letrinha R. Senhoras, ras tem uma letrinha R. Senhores, outra letrinha R. Senhoras e senhores novamente. Rodadinha. Rodadinha. A palavra que a tia acabou de falar começa com a letrinha R de rodadinha. E vão pro PR, ó, pro olho da rua. Rua começa com a letrinha R. Olha aí que legal. Agora, na página 131, nós vamos, ó, trabalhar o texto que a gente acabou de ler. Essa música, que é uma cantiga de roda que as pessoas utilizam pra pular corda, brincar, se divertir com seus amigos. E a gente vai, ó, responder algumas perguntas de acordo com o texto, ok? E você vai marcar, ó, um X no ladinho da imagem que responde a nossa pergunta. Vamos lá? Ok. Olha aí. Quem foi que bateu na porta? Nós temos duas imagens. Quais são as imagens que nós temos aí de quem bateu na porta? Um homem e uma mulher. Muito bem. Quem foi que bateu na porta? Nós cantamos assim. Uma mulher bateu em minha porta. Foi assim? Ou foi um homem bateu em minha porta? Um homem. Você vai marcar um X. A próxima pergunta é, como eles deviam pular? A gente pula a corda com o pé, com a mão. Como eles deveriam pular? Senhoras e senhores, põe a mão no chão. Senhoras e senhores, pulem de um pé. Olha aí. Então, vamos marcar o X na resposta. De onde eles deveriam colocar a mão? Senhoras e senhores, põe a mão no... Olha aí. A tia já quase dá a resposta. No chão, no macaco. E aí? Deram uma rodadinha e foram para onde? Para a roda. Para a rua. Senhoras e senhores, dêem uma rodadinha e vão para o olho da... Aí nós temos a resposta dessa pergunta, tá certo? Então, um beijão bem grande. A nossa aula de linguagem fica por aqui que nós fizemos essas duas atividades. Tá certo? Caprichem e muita atenção. Beijão, beijão da Tia Rose e até mais. Tchau. Tchau.